Mais uma vez a nossa equipe de reportagem é solicitada, desta vez aqui no bairro Jardim Tropical, precisamente na Avenida Aracaju. O problema aqui é cano estourado. Os moradores reclamam de canos estourados constantemente, já que ficam expostos e o trânsito de veículos pesados no local acabam quebrando os canos. E os moradores acabam, por vezes, ficando sem água. Um vídeo enviado por um telespectador mostra um desses canos estourados e a água jorrando como uma mini cachoeira. Quando a nossa equipe chegou ao local, uma equipe da Companhia de Águas Rolim havia acabado de realizar o concerto do cano. Os moradores cobram do poder público um serviço que possa resolver o problema definitivo no local. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.